O barco é de 25 de junho de 1933, uma manifestação de apoio a um grupo de rapazes, com esses senhores, ajudados pela Câmara e pela Assembleia, que iniciaram os preparativos para a festa de São Barco de União, que no ano anterior tinha passado a designar-se festas de concelho. Todos contaram justinho, marcado pela época, e a pequena distância que separa o empregamento dessas linhas daquilo que embarqueu-se os nossos dias por um experimento, quando afirma que não que trocaria a presença de um barco durante a remaria, por nada deste mundo. Recuemos em tempos. A remaria é uma espécie de prevenção profana através de veredas, e também é a cozinha adequada para a população a exprimir-se em um tempo de constrangimento os seus anseiros. Antigamente, as pessoas já no pé à remaria da Senhora do Livramento, como também à Senhora da Pegadinha e à Santa Rita, e até às marias vizinhas. De longe, chegam os doces, o abodeiro, os tronoços. Chegados à vila, era hora de limitar a banca para o banho. Em efeitos são os rões da vila, artes de buchos, plantas, bandeiras, colorias e flores. Louros reais, outros de papel. Estacas de madeira servem para a mulher dos doces, para a mulher dos tronoços, para as raparigas a barca e os rebalcos. O homem do abodeiro, esse, gostadão daquela calçada. É certo para inúmeros habitantes de muitas aldeias de unas e cidades do país, as festas, as espetivas e as terras são aquilo que elas têm de melhor. Para a barca, o melhor que se pode fazer na remaria de São Bartolomeu é a vida. E meus amigos, quem diz ouvida, diz urca. E quem diz urca, diz a barca. A roda de urca, puxámos o concertinho às costas, abrimos o fone, batemos o pé ao ritmo, mandámos um, dois, três, ao vila. Mulheres solteiras com mulheres solteiras, e logo a seguir assistíamos facilmente à disputa dos homens para dançar com a moça. Levantámos os braços no ar, com o sinal de alegria, e orgulhem todos os vila, somas e com os vistas que a vida nos dá a dançar. Marcámos o tempo desta história, tal e qual o compasso da vida. Um, dois, três, um, dois, três, e a intenção do concertinho deixá-me a rodar. Para vós, é só o próprio caro de coração. Para nós, é sentir o corpo também. A repensa do virão no samba de trono. Vemos-nos nossas camisas pegadas, como geral de cinta, e estrelas no danço. Bem-estar, sentem-nos com os jovens. Logam-nos as vozes, mas os compasso a ficar com a imóvel. Esta é a nossa armeria. Estamos de volta, de volta ao samba de trono. Viva a armeria! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL